Maicon Suel, 10 minutos, Fábio Santos, Fred, que assistência, sem marcação, o Mena ficou só olhando a chegada do Maicon Suel que bateu na diagonal, no cantinho direito do Denis para empatar o jogo para o Galo, um para o São Paulo, agora um também para o Atlético Mineiro. Jogada linda o Fábio Santos.